Agora não tem mais jeito, virou segunda opção Eu te dei todo o amor, você não quis meu coração Depois de um tempo eu sabia que ia bater saudade Madruga na recaída sempre me manda mensagem Tu sabe o que vem agora, então brota na minha casa Vai tomar sova, pulva, pulva, pulva e rala rala Tu sabe o que vem agora, então brota na minha casa Vai tomar sova, pulva, pulva, pulva e rala rala Tu sabe o que vem agora, então brota na minha casa Vai tomar sova, pulva, pulva, pulva e rala, rala Tu sabe o que vem agora, então brota na minha casa Vai tomar sova, pulva, pulva, pulva e rala, rala Agora não tem mais jeito, virou segunda opção Eu te dei todo o amor, você não quis meu coração Depois de um tempo eu sabia que ia bater saudade Madruga na recaída, sempre me manda mensagem Madruga na recaída, sempre me manda mensagem Tu sabe o que vem agora, então brota na minha casa Vai tomar sova, pulva, pulva, pulva e rala, rala Tu sabe o que vem agora, então brota na minha casa Vai tomar sova, pulva, pulva, pulva e rala, rala Tu sabe o que vem agora, então brota na minha casa Vai tomar sova, pulva, pulva, pulva e rala, rala Tu sabe o que vem agora, então brota na minha casa Vai tomar sova, puva, puva, puva e rala, rala Rala, 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 rala